Oi, amores! Tudo bem? Mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, não é, Tia Rafael? Isso mesmo, dia 12 de agosto de 2020, tá? Muito bem. Continuando com o nosso projeto de falar sobre o nosso Ceará, nós vamos trazer hoje um momento muito gostoso, muito delicioso. Aguardem aí que já já a gente vai falar o que é, tá bom? Mas antes nós vamos botar um forrozinho aí pra dançar. Bem animado, né? Como é que chama? Um shot. Um shot. Bem animado. Vamos dançar. Não sou eu que gosta, não sei quem sou, não vou cuidar. Mas sempre aquilo que você fez, desciaio em casa, você diz. Como um dia em ser feliz, já estava sério. Olha aí o shot da alegria. Olha aí o shot da alegria. Shot da alegria. Espero que vocês estejam todos alegres, animados pra descobrir um monte de coisa legal, pra fazer atividade no livro novo, se divertir, aprender várias coisas que a gente planeja aqui com muito carinho pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pela folha. Vamos lá. Vamos lá. A nossa folha é de matemática. Essa folhinha aqui, ó. Na primeira questão diz assim. Numere a cena de acordo com a sequência dos fatos. O que quer dizer isso? Olha só. Aqui tem quatro imagens, tá certo? Que você vai olhar, observar e ver qual é a sequência. A sequência a gente já sabe que é a primeira, segunda e assim vai, né? Então você vai olhar e vai observar. Qual é a sequência primeiro? Você acha que essa menina, primeiro, ela olhou pro sol, ou primeiro ela dormiu, ou depois acordou. Você vai vendo aí qual é a sequência dessa história. Se primeiro ela deitou, depois ela pegou no som, aí ela acordou e foi pra janela ver o sol. Aí você vai ver e vai imaginando aí como essa história e vai numerando. O que é que você vai fazer? A primeira cena que você acha que aconteceu nessa história, você vai colocar o numeral 1 nela. A segunda cena, coloca o numeral 2. A terceira, numeral 3. E a quarta, que é a última, né? O 4, tá certo? Então observa direitinho, pede a opinião da mamãe que ela vai dar umas ideias aí, tá bom? Na segunda questão diz assim, circule os números que aparecem na cena. Bom, nós temos aqui uma cena de duas crianças sentadas na mesa. Essa cena pode até acontecer aí na sua casa, você e seu irmãozinho fazendo a tarefa. Ou você, a mamãe, o papai, não sei. E aí eles estão no meio da sala, né? E tem, não, acho que é no quarto, que tem a cama, né? No quarto, tem a cômoda, isso é no quarto. Então você vai observar. Presta atenção em tudo. No meio de toda essa cena, tem números. Então o que é que você vai fazer? Você vai identificar esses números, vai procurar ele. E aí você circula esse número. Ah, eu já achei um monte. Pois é. Olha aí que tem direitinho. Tem números no meio dos brinquedos, no meio da mesa, embaixo aí das coisas. Procura aí direitinho, tá bom? Presta atenção que tem em todo lugar, viu? Todo lugar. Onde você menos esperar pode ter um número, tá bom? Então depois você pinta, depois que você achar todos os numerais, circula. Pinta a cena pra ficar bem legal, tá bom? Aí na terceira questão diz assim, conte e escreva o numeral que indica a quantidade e resiste no círculo ao lado. Muito fácil. Você vai contar quantas minhoquinhas tem aqui, coloca lá o numeral dentro do círculo. Quantas joaninhas tem, coloca dentro do círculo. E quantas pipas tem e coloca lá dentro do círculo. Tá bom? Muito fácil. E pinta tudo, deixa lindo, tá? Bem colorido. Vamos para o nosso livro. Livro 1, o novo, né? Que vocês pegaram aí. Página 8. Como a gente tá falando sobre natureza, vocês vão ver um monte de flores. E aí, bem bacana que tem um textozinho. Vamos ler? Uma dúzia de rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para 12 faltam 3. Muito interessante. Muito legal. Meio matemático, né? Um monte de contagens aí. Bom, uma dúzia. Vamos explicar para vocês. Uma dúzia é 12 coisas. Se for, por exemplo, a gente vai na fruteira comprar uma dúzia de bananas. São 12 bananas. Bananas, tá? Então, se a gente tá falando aqui de flores, são uma dúzia de flores. Então, tem que prestar 12 flores. Tem que prestar atenção, tá? Então, vamos ver o que é que vocês têm que fazer. As rosas são vendidas, geralmente, em dúzia. Você sabe o que é uma dúzia? Agora, você sabe. E dúzia é 12 coisas. Acompanhe a par linda que a gente já leu. Depois, verifique se há 12 rosas em cada um dos vasos. Então, você vai contar e vai prestar atenção se tem 12 rosas em cada jarro. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não é? Desenha a quantidade de rosas que falta para cada vaso ter uma dúzia. Então, é exatamente como o texto fala. Falta quantos para completar 12? Para completar uma dúzia? Então, você vai contar. A mulher aqui, ela só vende uma dúzia. Ela só vende uma dúzia. Menos disso, ela não vende. Então, para ela vender, tem que ter 12 rosas. Se não tiver 12 rosas no jarro, é você quem vai completar, tá bom? Você vai fazer aí bonitinho, tá? Tá certo? Então, presta bastante atenção aí para não errar, tá bom? Ó, por exemplo, tem um jarro aqui que só tem 4 rosas. Impossível de ela vender. Esse jarro com 4 rosas. Ela só pode vender se tiver 12. Então, você vai completar até chegar ao numeral 12. Tudo bem? Então, é essa atividade simples, legal, né? Para vocês contarem, registrarem aí, desenharem. E sim, eu coloco o nome da escola para você ir treinando, tá? Para não perder o costume de como que se escreve o nome do nosso colégio. Colégio Coração de Jesus. Bem bonito, tudo bem? E vamos lá para as coisas divertidas sobre o nosso Ceará, Tia Rafaela. O momento mais especial. Vamos lá. Por quê? Porque é um momento que todo mundo gosta, né? Mesmo que você não goste de alguma coisa, mas você gosta de alguma outra coisa. E vamos falar de quê? De comidas. Olha só. Assim como tem a vegetação, a plantação, que é característica do Ceará, que tem música, que é o porró. Tem comida também que é muito específica da nossa região. E uma delas é, ó, trouxe um pacote de cuscuz aqui para vocês. Tem comidas que as pessoas só encontram aqui no nosso Ceará. Se você for para outro estado, você não vai encontrar. Não tem, certo? É óbvio que em todo supermercado vai ter um pacote de cuscuz, mas não, não... Por exemplo, em determinadas cidades não é tão normal as pessoas comerem cuscuz com a quantidade de vezes que a gente come. Eu adoro. Então, sempre tem um cuscuz com ovo, um cuscuz com salsicha, com alguma coisa que a mamãe faz. Só o cuscuz com manteiga e café no finalzinho da tarde. Bom demais. É bom demais. Quem aí gosta de cuscuz, hein? Eu gosto de cuscuz. Ó, e com cuscuz dá para fazer um monte de coisas. No próprio pacote dá para você... Você pode tentar ler porque são palavras simples, você vai conseguir ver. Ó, dá para fazer o próprio cuscuz, dá para fazer polenta, mingau, bolo, biscoitinho. E o cuscuz vem de quê? Ó, do milho. E o milho também é uma coisa bem característica e dá para fazer um monte de coisas, né? Como a gente já viu no período de quadrilho, no período junino, que dá para fazer... Além do bolo, que é o mais comum, dá para fazer bolo, o mucuzá, dá para fazer um monte de coisa, né? Canjica, que é muito típico também da festa junina, que a gente faz com milho, tá? E a Tia Rafael tem outra coisa para mostrar que é muito, muito característico da casa de um cearense. E que eu adoro. Ela está com vontade de comer, já. Já estou aqui, ó, segurando. Olha só, quem sabe que alimenta esse aqui, hein? Gente, esse aqui é a rapadura. Rapadura. Será que todo mundo vai ser conhecente ali? Eu acho que sim, né? Sim, eu acho que sempre tem um potinho em casa, cheio de rapadura. Verdade, esse aqui é bom demais, é docinho. E ele é feito da cana de açúcar, gente, tá? Ele é feito da cana, que é muito característica também do nosso C.A.R. Tá bom? Esses alimentos aqui, esse especificamente tem regiões que você não encontra. Que você só vai encontrar se estiver por aqui. Aqui tem várias, a gente chama de várias coisas, rapadura, de batida, que é aquele que é bem mais mole, né? E tem pessoas que comem isso aqui de várias maneiras. Inclusive, o meu avô, eu lembro muito do meu avô, ele raspava a rapadura e colocava dentro do feijão. Comia dentro, gente, eu ficava impressionada. E a mãe fazia isso. E eu achava ruim, sabe? Até um certo dia que eu fui provar e eu... Eu gosto de rapadura também. Acredito que a grande maioria não sabe, mas eu não sou do Ceará, eu não sou de Sobral, eu sou de outro estado. E eu aprendi a gostar de comer rapadura com a comida, né? Bom demais. Eu não tenho o hábito de... Tem gente que depois do almoço gosta de um docinho e vai lá e come rapadura. Eu gosto na comida. Tipo assim, uma galinha cozida com feijão, é gostoso demais ter aquele docinho. E eu acho que na sua casa... Quem não provou ainda, pede a mamãe pra comprar. Pra comprar, pra você experimentar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É muito gostoso isso aqui, viu? É muito legal. Além da comida, os cearenses têm um vocabulário próprio. Tio, o que é vocabulário? É a forma de falar. Falar, como a gente fala. Como a gente fala. E eu vou falar umas coisas aqui, um vocabulário específico do Ceará, que eu acho que você tem o hábito de falar. Nós que somos professoras, a gente tenta falar o mais corretinho possível, por conta de tudo que a gente aprende e tem que repassar pra vocês. Mas não tem como. O cearense fala de um jeito diferenciado. É só nossa, né? É só da gente, tá? Então eu vou falar umas coisas e eu vou perguntar pra Tia Rafael se ela sabe o que é. Será que eu vou provar que sou uma cearense mesmo, hein? Vamos lá. Tia Rafael, o que é arengar? Intimar. Já é outro. Intimar. Já é outro. Brigar. Brigar. Arrumar confusão. Arengar. Intriga. Briga. A gente não fala. Ai, tô brigando com a Tia Rafael. Tô arengando com a Tia Rafael. Entendeu? Vamos lá. Tia Rafael, o que é avechado? Ai, quando a gente tá muito apressada. A gente tem que chegar muito num lugar. É. Quando a gente tá gravando um vídeo aqui que a gente vem gravar, eu tava avechado pra chegar. Essa daqui eu ri tanto. Cara de bicho. Quando a gente tá zangado. Zangado. A Tia Rafael tá com a cara de bicho. Com a cara zangada, amarrada. Cara de bicho. Olha, eu tô provando que sou cearense mesmo, hein? Vamos lá. Do tempo do bumba. Ei, cantinho. Vai buscar. Do tempo do bumba é uma coisa antiga, né? Antiga. Que faz muito tempo. É, isso aqui é do tempo do bumba. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui é muito antigo. Muito antigo. E por último, gente, tem um monte de coisa. Vocês procuram na internet? Pede pra mamãe e pro papai ler pra vocês que é muito divertido. É muito legal. A gente morre de rir. É jogar no mato. Jogar no mato. É rebolar alguma coisa. Rebolar. Rebolar. É rebolar. E muito, se você for falar rebolar em algum outro lugar, rebolar é dançar. Isso. Mas aqui no Ceará a gente fala rebolar é jogar no mato. Jogar no mato. Jogar no lixo. Jogar algo no lixo. É verdade. Menino vai jogar aquilo ali no mato? Rebola aquilo no mato. É difícil a gente falar jogar, mas rebola ali, né? É rebola ali. É muito característico o nosso. E não é que tá errado. É porque é um vocabulário nosso próprio. Do nosso jeito de falar, assim como em outros estados tem outras coisas também que a gente vai descobrindo aos poucos. É verdade. Mas o cearense é um negócio divertido, né? Divertido. E eu vi um que acha graça. Acha graça. Não é à toa que os melhores cearense são humoristas. Os melhores cearense são humoristas, né? Então não tem pra onde correr. Nós somos da bagaça. Gente, olha, foi um prazer explicar isso pra vocês. É muito divertido a gente descobrir essas coisas. Às vezes, pra quem tá escutando, é esquisito como a Tia Rafael falou da bagaça, mas é porque é divertido. É todo mundo junto, animado. E é o que a gente quer transparecer pra vocês. Que tá todo mundo junto. Mesmo você e a gente aqui, mas tá todo mundo junto, se animando, aprendendo coisas novas. E é muito bacana o que a gente tá fazendo e fazendo com amor pra vocês, né, Tia Rafael? E não tem nada mais gratificante do que, primeiro de tudo, ter falado do nosso estado, né? A Tia Li não é daqui, desse estado, mas ela mora aqui, né? Ela já vive aqui há muito tempo, então ela acaba se sentindo da família, né? Sou cearense com orgulho, tá bom? Então, ó, tem mais coisas. Amanhã vamos trazer mais outras coisas pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Beijo. Tchau.